Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, eu sou a Cláudia. Eu começo a falar, os cachorros começam a fazer barulho, né? Vocês já sabem disso. E hoje eu vou mostrar pra vocês um negócio que eu comprei aqui, pro meu jardim, que... pra fazer, pra automatizar a irrigação dele, né? E eu vou tentar implantar isso, como é que é? Instalar. E eu vou tentar instalar isso daí, né? Quer sair, babi? Vai, vem. Vai, get out. Assim, eles fazem menos barulho. E eu vou instalar isso daí no meu jardim, porque aqui, agora no verão, para de chover, né? Então, a gente tem que ter um sistema de irrigação. Até o ano passado, a gente tava fazendo tudo com mangueira, né? Não, dá muito trabalho, porque você tem que irrigar nos dias mais quentes, tem que irrigar de dia e de noite, tem que irrigar. E é uma loucura, né? Aí, e fica ruim, porque fica aquele monte de mangueira espalhada pelo quintal, né? Aí, agora, a gente comprou esse kit aqui. Tá vendo? E eu vou tentar instalar. Vai dar um baita trabalho. Acho que eu vou levar mais de um dia pra fazer isso daí, porque tem que enterrar todas as mangueiras, sabe? Fazer tudo isso daí. Eu vou mostrar pra vocês como é que é. E vou aproveitar que hoje tá um dia de sol, ó. Apesar de tá frio, ó, tá um dia de sol. E vou ver se eu consigo fazer. Hoje. Porque amanhã já tá previsto chuva de novo. Deixa eu mostrar pra vocês como é que é. Olha, esse aqui é o kit que a gente comprou. Compramos na Amazon. Né? E é aqui, ó. É um sistema automático de sprinkler, que são esses irrigadores aqui. Então, olha. No kit vem seis pontos, né? Vem o timer. As mangueiras pra enterrar. E o resto é o trabalho braçal que a gente tem que fazer, né? Então, ó. Ó, isso aqui é tudo que vem, gente, ó. A mangueira. Esses suportes aqui é pra quando você tá vendo a posição que você vai colocar. Você coloca esses apoiadores pra poder fazer o teste antes de sair cavando e enterrando. Vem todos esses conectores pra você fazer os desenhos, né? As chavinhas, as mangueirinhas, ó. Nem sei o que. É tudo isso aqui que vem. E, além disso, eu vou precisar da pá. Um cortador. E aí, a gente faz esse tipo de desenho, tá vendo? No jardim. Ó. Conecta na mangueira. Aí, aqui, coloca um Tzinho pra dividir. Em duas partes. E em cada canto, a gente vai colocar três. Aí, vai ficar um desenho mais ou menos assim, ó. No nosso jardim. A gente vai... Eu vou colocar lá na frente. A gente comprou dois kits. Que eu não sei se vocês lembram. Eu tenho... Eu tenho, ó... A garagem. E de cada lado da garagem, eu tenho um jardinzinho. Então, eu vou fazer primeiro nesse aqui, que é o jardim maior. E no outro, acho que nem precisa pôr seis. Porque é bem menorzinho lá. Mas, eu vou fazer de um lado. Depois, faço do outro. E depois, se der tudo certo, eu compro pra colocar aqui no jardim aqui do fundo. Que aí é legal, tá vendo? E ele fica, assim, enterrado na grama. E quando liga, aí ele sai a biqueira aqui, ó. Pra regar. Aí, vai ficar legal. Porque aí, vai tirar, né? Tudo... Todas aquelas mangueiras. Não sei se ano passado vocês lembram. Que a gente pôs um monte de mangueira. A gente fez... O ano passado... Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. O ano passado, a gente fez nesse esquema aqui, tá vendo? Eu colocava na ponta da mangueira um sprinkler, assim. E... Então, tinha uma mangueira. Em cada canto do jardim, a gente tinha uma mangueira com um negocinho, assim, na ponta. E aí, a gente já tinha o temporizador. E ele ficava regando. Só que ficavam essas mangueiras tudo no jardim. Então, toda hora a gente tinha que mudar de posição. Porque onde a mangueira ficava, a grama estragava, né? Então, todo dia a gente tinha que pôr a mangueira um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra lá. Pra não estragar. E hoje eu vou ter esse trabalho aqui, ó. De cavar tudo pra enterrar. Que é isso que vai dar trabalho. Mas, ó. O que tá escrito aqui, ó. É um projeto fácil de fim de semana. Só que hoje é quarta-feira, né? Então, acho que não vai ser tão fácil de fazer. Porque é um projeto de fim de semana, né? Não vai ser tão fácil, né, gente? Porque se é um projeto pra final de semana, numa quarta-feira, vamos ver se vai dar certo. Eu vou abrir aqui a caixa e vou colocar pra vocês acompanharem. É, vai abrir aqui a caixa. Então, ó. Cada kit vem numa caixa. Nós compramos dois pra colocar um em cada lado do jardim. Do jardim da frente da casa. Aí, se tudo der certo, depois a gente compra pra pôr aqui no quintal. Porque aqui não fica tão ruim de ter as mangueiras, né? E cada kit foi 120 dólares. A gente ia comprar separado porque a gente já tem os temporizadores, né? Mas aí a gente começou lá na loja a ver as peças tudo separadas. Isso aí é mais caro. E o Nilce pegou uma oferta lá que tava com 50% de desconto. Tava de 230 por cento e vinte. Então, valeu a pena, né? E, gente, olha. Um monte de peça, ó. Que é todos os conectores, tá vendo? Nem tudo a gente usa, né? Depende do desenho que vai fazer no jardim. Você coloca eles assim. No jardim pra ficar em pézinho. E faz o teste, entendeu? Aí, se tiver funcionando direitinho. O jardim todo tá sendo regado. Aí tá legal. Então, a gente pode cavar onde a gente fez o teste. E enterrar tudo. Então, é o que eu vou fazer hoje. Vou montar isso daqui lá fora. E testar. E depois começar a cavar. Aí, eu não sei se eu vou conseguir cavar tudo hoje, né, gente? Porque é difícil cavar, sabe? Porque tem que cortar a grama. E a grama, ela faz aquela raiz dura. Então, cada buraco que você faz assim, é forçando, sabe? Mas vamos ver, né? Vamos lá? Vamos lá? Eu tô com o cabelo molhado. Gente, tá frio aqui fora. Então, botei essa touca, tá? Olha. Esse aqui é o conector que vai passar água e que vai jogar água pra cá. Então, aqui embaixo tem a rosquinha. Aí, a gente coloca em cada um deles, né? Depois tem que passar aquele branquinho, tá? Mas pro teste, eu não tô passando ainda, tá? Então, pode ser que vaze um pouquinho de água, mas não tem problema. É só pra gente testar. E aí, eu tô colocando em cada canto ali. Eu vou medir onde eu vou pôr o outro aqui. Pra ver a posição, né? Que a água atinge e tudo mais. Vamos ver o que que vai dar. Então, ó. Aí, eu vou colocar isso aqui. Aí, aqui vai uma mangueira e a outra mangueira. Os do meio, vai mangueira e liga no outro, certo? Esse aqui é mangueira e liga no outro. O último ali da fila, a gente põe um pedacinho de mangueira e põe um conectorzinho que tampa. Tá? Eu vou mostrar pra vocês lá. É que eu ainda não cortei a mangueira, né? A gente coloca uns que fecham assim. Pelo menos é que eu tô entendendo, tá, gente? Tá vendo? Esse aqui é pra fechar a mangueira. Aí, eu tô montando o desenho. Aí, eu tô montando o desenho aqui pra ver como que vai ficar. E aí, eu tô montando bem. Bom, eu coloquei os splinters na posição que eu acho que vai funcionar, porque ele fala que tem que ter 16 pés entre um e outro. E aqui, entre esse e aquela ponta, tem exatamente 16. Então, o que eu estou pensando? Aquela ponta ali, eu vou deixar 90 graus, vai fazer um círculo assim. Essa ponta aqui, eu vou deixar 90 graus, vai fazer um círculo assim. Aquela quina lá de baixo, também 90 graus, vai fazer outro círculo assim, eles já vão se encontrar. Coloquei um ali, ó, no meio, e aquele lá, eu vou fazer 180. Então, também vai cruzar tudo. E aqui, nesse cantinho aqui, ó, esses dois vão fazer 190 graus. Eles estão bem perto um do outro, então aqui vai molhar bastante, tá? Aqui tem pouca pressão. Então, nós estamos pensando em colocar separados. Eu, né? Nós não, eu. Eu vou colocar dois circuitos separados. Então, um pra regar o lado de cá e o outro pra regar o lado de lá. Porque se eu puser tudo junto, não vai ter pressão suficiente pra todos. E aí, o temporizador, ele tem duas saídas. Então, a gente pode falar, liga um e liga o outro, entendeu? Então, vão sair duas mangueiras lá da torneira, tudo enterrado. Uma vai pro lado direito, outra vai pro lado esquerdo. Eu acho que vai dar mais certo assim, por causa da pressão da água que é pequena. E se por acaso ficar muito, a gente deixa menos tempo, entendeu? Em vez de deixar 10 minutos, deixa 5 minutos de cada lado, vamos ver. Que aí, acho que vai dar certo. Então, eu já vou cortar. Eu não vou colocar vocês filmando tudo, porque dá trabalho. Eu vou cortar a mangueira, esses pedaços de mangueira, pra encaixar aqui, fazendo o desenho que eu quero. E no final, até eu decido se eu vou emendar uma mangueira só pra fazer os 6, ou se eu vou colocar duas mangueiras, 3 pra cada. Tá bom? Então, eu vou primeiro cortar a mangueira e eu mostro pra vocês depois que eu cortar a mangueira. Olha, gente, como tá frio. Olha isso, como fica. Né? Os cachorros tão ali, ó. No sol, de boa, mas tá um vento gelado ainda. E eu tô com o cabelo molhado, falei, nossa, eu tô até com calor com a touquinha, mas se eu tiro, dá uma gelada na cabeça. Eu vou cortar a mangueira agora, nessas posições, e eu vou fazer o teste. Você viu que eu já tirei a touquinha, já deu calor, mas tá frio ainda. Deixa eu ver pro sol aqui, que tá mais gostoso. Bom, eu fiz um lado do gramado, gente, eu tô super cansada, já machuquei meu dedo aqui, ó. Porque é muito difícil, a mangueira, ela é enrolada, então esticar ela já é muito difícil, né? Ela é bem dura, a mangueira. E tem que pôr os conectores, você tem que fazer bastante força. Mas eu consegui conectar um lado aqui do gramado, e aí eu já vou pegar e ligar o resto da mangueira na água, pra dar uma olhada se deu certo esse lado aqui, antes de continuar fazendo o outro lado. Deixa eu mostrar o que eu fiz aqui. Pera aí, deixa eu virar. Então, aqui, ó, temos uma cachorra aqui no gramado, o outro quis entrar. Ó, então aqui eu coloquei aqui a ponta, ó, já fiz o conector aqui que encerra a mangueira, né? Então, nessa pontinha do gramado eu coloquei um, aí coloquei a mangueira aqui, ó, por fora, né? Porque primeiro a gente tá fazendo o teste, pra depois enterrar. Então, aqui eu coloquei o outro conector, aí a mangueira, tá vendo como a mangueira, ela é dura, ó? Eu medi ela direitinho, mas olha, ela faz toda essa curva aqui. Então, na hora de enterrar, a gente vai ter que ficar forçando pra ela ficar enterrada, ó, porque, né? É pra ela ficar no solo aqui, assim, né? Só que ela fica levantando, por enquanto. E coloquei nessa outra ponta aqui, tá vendo? Então, eu fiz esses três. E aqui tá toda a mangueira, e agora eu vou levar lá pro fundo do quintal, lá, pra ligar ela na torneira. Pra ver o que que dá, né? E tá vendo? Ela é muito enrolada, então esticar essa mangueira, ela é muito difícil, ela fica fazendo, sabe, ó, o caracol, né? Então, eu vou levar essa mangueira lá pra esticar. Bom, gente, pra um primeiro teste não deu nada certo, ó. Quer ver? Fecha lá, liga. Quando liga, ele funciona. Pera aí, papi, não puxa. Quer ver? Nós vamos fechar a torneira? Quando fecha a torneira, ele abaixa, tudo bem. Aí, quando liga, ó, aí ele vem com força, ó, tá vendo? Esse funciona? Não, já, ó, é, quando, quando o terceiro ali sobe, eles não funcionam. Acho que a pressão de água que a gente tem só serve pra dois aqui, ó, não vai dar pra pôr o terceiro ali. Mas vão ter que quebrar em várias mangueirinhas, então, né? Bom, gente, então, é assim, a pressão da água aqui, ela é muito fraquinha. Então, quando a gente ligou, ó, funcionou dois e o terceiro não funcionou. Aí, a gente mexeu no terceiro pra ele subir, quando ele sobe, aí a água fica muito fraca nos três, sabe? Não tem pressão. Então, acho que a mangueira vai ter que ser uma mangueira pra cada dois. Então, eu vou ter que sair três mangueiras lá da torneira e fazer tempos diferentes, sabe? Eu coloco pra começar um, terminar o outro, quando eu termino o outro, começo o outro. E aí, vai regar em três vezes, vai regar o gramado todo, em vez de uma vez só. Ai, Babi, pare de puxar. Bom, vou continuar fazendo os testes aqui, né? Ainda bem que a gente faz o teste sem enterrar, né? Olá. Olá, pessoal. Hoje já é outro dia. E eu continuo aqui no meu jardim, tá? Ontem, a única coisa que eu consegui fazer foi colocar a posição e montar as mangueiras, né? Com os sprinklers, tudo correto, olha. Então, não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês, né? Ali estão os cachorros. Eu coloquei quatro sprinklers aqui e vi que vai cobrir toda a área do jardim que a gente precisa. E agora, eu tô começando a cavar pra enterrar tudo. Isso vai dar trabalho, acho que eu vou ficar a manhã toda fazendo isso. Mas, vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Olha, então, eu comecei cavando aqui, ó. Então, aqui eu vou colocar um sprinkler e aí eu vou enterrar a mangueira aqui, né? E aí, essa mangueira já vai lá pro quintal, que a torneira tá lá dentro do quintal. E aí, tem outra mangueira. Como eu falei, eu vou ter que pôr duas mangueiras, né? Porque a pressão da água é muito baixa, então, uma mangueira só suporta dois regadorzinhos, né? Então, essa segunda mangueira aqui, eu coloquei um sprinkler aqui e o outro ali na ponta, perto da babia. E aí, esse aqui vai fazer um ângulo de 90 graus, então, vai cobrir todo esse pedaço, esse canto do jardim. Aquele ali, perto do cusco ali, ó, vai fazer 180 graus, então, vai cobrir ali, ó, desde o cusco, toda essa volta aqui, certo? Aí, esse daqui, que tá pertinho aqui, ó, também vai fazer 180 graus, então, já vai encontrar com essa outra curva aqui. E o último ali, vai fazer 90 graus pra cobrir esse canto aqui. Então, todo esse canto do jardim vai ficar coberto. Esse é só o primeiro pedaço do jardim, né, gente? Depois tem ali, ó, do outro lado do carro, tem mais um pedaço. E ali no fundo da casa, tem mais. Então, vamos fazer um por vez. E essas são as plantinhas, gente, que elas tão quase morrendo, que eu quero plantar aqui, ó, coitadas. Faz, acho que, duas semanas quase que elas tão aqui no vaso. Vamos ver se elas sobrevivem, né? Eu quero ver se eu consigo, hoje, fazer toda essa marcação, enterrar, pra já poder plantar as plantinhas, né? Enfim, vou colocar vocês um pouquinho aqui no tripé, e vocês vão me acompanhar cavando. Não tem muita graça, né? Mas eu vou deixar só um pouquinho vocês me acompanhar cavando, só pra mostrar que sou eu que tô fazendo mesmo, né? Depois vocês não acreditam, né? Então, beleza. Bom, vocês viram aí? E eu cavei até a final aqui, e agora eu preciso fazer um buraco grande aqui, pra poder enterrar os sprinklers. E começar a enterrar a mangueira aqui. Vamos ver se eu consigo. Nossa, gente, tô muito cansada já. Nossa, gente, tô muito cansada já. E aí 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 Olha, gente, eu finalizei todo o processo de irrigação aqui. E nem parece, né? Que eu enterrei mangueira em todo esse jardim aqui. Ainda falta agora ligar, porque esses dias ainda tá chovendo, a gente não ligou. Mas olha, tá tudo enterrado aqui, então só falta realmente regular, né? Pra ficar o jato na direção certa. Pra ficar o jato na direção certa, tá vendo? E ligar as mangueiras na torneira e no temporizador. A gente não fez ainda porque tá chovendo muito e ainda não precisa fazer. E eu preciso completar com grama aqui, né, gente? Que onde a gente cavei tudo aqui, ó, ficou com esses buracos. Mas olha como ficou legal, ó. Eu coloquei um aqui, né? Coloquei um lá naquela ponta ali. Um lá perto da escadinha. E outro nesse canto aqui. E vai cobrir todo esse jardim. E agora ainda falta fazer do lado de lá, né? Do lado de lá, por enquanto, tá sem nada ainda. Vamos ver semana que vem se o tempo melhorar, eu faço. É, pessoal. E esse foi o vídeo. Já fiz uma parte do jardim, toda a irrigação. E agora falta fazer todo o resto, né? Que é aquele jardim do fundo ali e o jardim do quintal. Mas a gente vai testar esse aqui, que eu não liguei as mangueiras ainda, né? A gente vai testar isso aqui, mas vai funcionar. Agora é só questão de você fazer a regulagem, sabe? Do ângulo que você quer, tudo, a posição. Pra ficar melhor. Tá bem melhor já que ano passado. Que ano passado, se eu olhava aqui, era cheio de mangueira, assim, por cima do jardim, assim. Com aqueles irrigadores na ponta, assim. Tava bem feinho. Então, pelo menos aqui, ó. Ficou bacana, ó. O jardim tá pronto. Vocês vão ver no próximo vídeo aí, todo o jardim que eu preparei. A grama tá bonita. E a irrigação já ficou automática. Isso que é bom, né, gente? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! 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 Tchau!